E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last Daí o último dia na Terra, o vídeo de hoje tá sensacional, é invasão pessoal, estamos aí, player 6625, geralmente é casa zoada Kefi tá de sacanagem com essas casas montadas por eles, tá? Complicado, tá? Beleza? Complicado, é casa montada da Kefi, Tubarão fica bolado, beleza? Vamos botar um entrada aqui Pessoal, eu gostaria muito do like de vocês, então arrebenta no like aí, vamos com tudo aqui, beleza? Se inscreve no canal, marca aquele sininho, divulga, compartilha, dá um pulo no meu canal 2, o canal 2 tá aí O link na descrição, conto muito com apoio de vocês, beleza? Conto demais com o apoio de vocês aí no canal 2, tá? O primeiro link na descrição, beleza? Olha só pessoal, que é uma parada que aconteceu aqui Eu entrei aqui no mapa aqui e vim dar uma checada aqui na base aqui ó, do camarada Já fiquei bolada aí, essas bases da Kefi montada aí ó, repara aí ó, tá vendo aí ó, base da Kefi, pá, tem a torreta aqui Não sei se a gente apertar aqui, aconteceu alguma coisa, essa base aqui toda de aço, tá? Toda de aço Tem umas paradas ali dentro ali ó, não dá pra ver direito, beleza? Toda de aço, ainda faz com janela, tá? Que é mais complicado ainda Olha, esse zumbi aqui, o que acontece? Quando eu saí e entrei de novo, caraca, veio uma porrada de zumbi me bater, cara Veio uma porrada de zumbi me bater, entendeu? Eu não abri nada, cara, não abri nada Tem o corpo desse camarada aqui, caído no chão aqui, única coisa foi que eu vim aqui, abri o corpo do camarada aqui E eu achei essas paradas aí ó, entendeu? Eu achei essas paradas aqui de água, pá, não sei o que lá Essa é machadinha, eu que trouxe, tá pessoal? Essa machadinha aqui, eu que trouxe A mochila, não, a mochila tava no corpo dele, então ele deixou morrer aqui, tá? Estratégia dele, ele morreu pra ficar esse corpo dele aqui no chão aqui E depois ele pegar, tá? A mochila, não sei o que ele fez, não sei Tá? Parada de Kefi, o que eu tô achando estranho aqui ó, olha onde tá montada a torreta Eu não lembro direito, mas eu acho que não dá pra montar direto aqui, cara Você tem que ter um piso nível 3 pra montar ela, beleza? Tem que ter um piso nível 3, tá? E vamos dar uma olhada aqui no carro, ó Dá uma olhada aqui no carro, tinha essas paradas aqui e essa arma aqui, ó Zeradinha aqui no carro, a Kefi deve ter deixado de putaria, tá? De bolação, aí o que que acontece? A gente vem aqui pra fazer uma invasão legal E pega essas bases aí, tomara que aqui dentro tenha coisa boa pra gente, tá? Tem a coisa boa pra gente, agora eu não sei se quando eu... Olha isso ó pessoal, ó, 2C4, eu não fiz nada na base, nada, olha isso, eu não quebrei nada Não quebrei nada na base e veio zumbi aqui Então beleza, vamos começar por aqui ó pessoal Vamos ver se a gente começa... Vamos começar aqui por essa parede aqui Se tiver alguma coisa aqui, a gente já pega e já destrói tudo aqui, beleza? Vamos lá, sai aí ó, sai aí tuba Explodiu, beleza, ó Cara, olha isso, 57 É um crime, foi um crime que a Kefi fez Eu não... Cara, impressionante isso Essa foi a maior zoeira que já teve aqui, tá? Foi a maior zoeira que eu já... Já aconteceu aqui comigo aqui, beleza? Eu vou até... Depois que matar esse zumbi aqui, eu vou até usar aquela arma ali de fogo Porque... Porque eu não quebrei nada e viu aí, 57 de dano, cara Como é que pode essa parada aí? Um roubo, um roubo, que esse bandida Ah, tô zoando galera Mas o cara, foi um bug louco, cara Já aconteceu com vocês isso? Aí complica, né cara? Complica A gente quer fazer a parada na moral Não dá Não dá, vamos lá, vamos lá que eu vou... Vou trocar de arma aqui, tá? Vou trocar de arma aqui, beleza, show Vamos pegar essa... Rapaz Porra tuba, caraca, que mole, hein? É porque o meu mouse tá zoado, pessoal Meu mouse tá zoado, aí complica às vezes, tá? Aí complica às vezes, tem que pegar e arrastar aqui, beleza? Show Eu vou ter que matar eles assim, porque... Essa invasão aqui vai ser michuruca, cara Vai ser michuruca Não quebrei nada Só soltei aquela bomba ali Vocês viram? 50 e pouco de dano 50 e 6 de dano Eu quero saber que... Que treta é essa? Vou mandar mensagem pra Kefi Porque eu achei covardia, tá? Achei covardia, beleza? Eu achei a covardia aqui Peguei a mochila dele Tá maneiro, peguei a mochila dele Quebrando essa parada aqui Ó, tem um baúzinho aqui no canto Tem essa parada aqui Ó Na moral Tô de saco cheio Não vou nem quebrar aquela parada ali, ó Tá? Tá aqui, opa Não sei o que lá Beleza, show Acho que se eu quebra aqui no canto aqui Eu conseguiria prender eles, tá? Olha isso aí, cara Olha o armário de armas dele Trolou bonito, cara Trolou bonito Tem esses caixotes aqui Vamos abrir esses caixotes aqui Vamos começar por isso aqui do lado da aqui Ó, vamos ver se a gente consegue alguma coisa Cinquenta e sete, cara Que roubo, cara Tô abismado com isso, ó Só água e comida, cara Só água e comida Vamos jogar pra cá Pelo menos a gente pega a comida aqui Vamos comer aqui, ó Beleza Vamos pegar essas vinte águas aqui Tá? Essas vinte águas aí, ó Beleza Vamos lá, vamos quebrar aqui, ó Vamos quebrar aqui, ó Meia, meia Já vai vir o zumbi aqui, ó Com certeza Quer ver, ó Sete e quatro Qual é a brincadeira que eu vou fazer aqui, pessoal? Não sei, cara Não vem Apesar que eu tenho que abrir ali Pra ver se vem coisa boa, né? Quero abrir ali Pra ver se vem coisa boa, tá? Beleza, beleza Vamos lá Que eu não vou matar esses Pangaré aqui no Vou matar esses Pangaré aqui na katana, tá? Beleza Mete o pé A tuba mete o pé Eu vou matar esses Pangaré aqui Tudo na Na faca, tá? Ah, eles estão caindo ali Nas paradas ali, né? Vambora 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 que eles estão Perdendo vida ali Beleza Opa Show Já sapecamos ali Eles estão perdendo vida Aqui nas paradas Ih, caraca, tuba Perdeu aí Tubarão se perdeu A gente é bem mais veloz Que eles, né? Bem mais veloz Então vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui, ó Se eles não vão Se lascar aqui, ó Esse tá com 25 Aqui, beleza Vamos pegar nossa Nossa arma aqui, ó Pelo menos eu consegui Uma arma, né? Pelo menos isso Porra Aqui é fita de sacanagem, cara Vamos lá Vamos lá Brincadeira Aí o pessoal Porra, tu barata Tá reclamando Mas tem que reclamar, cara Isso daí não, pô Eu entrei no mapa ali Tomei porrada Não quebrei nada Vocês viram aí, ó Não quebrei nada Nada pra fazer barulho Pra ter Aquilo ali de prejuízo, pô Bugou, bugou Mas tá maneiro Vamos ver aqui, pelo menos Esse caixote aqui Não tem nada Tá? Esse caixote aqui Olha isso Vamos Beleza, beleza Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ah, tem um caixote aqui Beleza, vamos quebrar aqui De repente tem coisa boa Aqui pra gente Aqui, ó Vamos lá 83 aí, ó Caixote vazio Brincadeira, pessoal Brincadeira Vamos lá Vamos lá nesse caixote aqui Chamou? Será que chamou? Vamos ver se chamou O escandango ali Ah, pelo menos Existe um circuito, né? Apesar que hoje O circuito Eu também vou levar A casinha de cachorro dele Só de sacanagem, cara Vamos levar a casinha De cachorro dele aí Só de sacanagem aí Pessoal Eu não vou Eu não vou Eu não vou quebrar aqui não, cara Na moral Eu não vou quebrar ali não Pera aí Vamos pegar aqui O que tem pra pegar aqui Vamos deixar isso aqui Vamos deixar isso aqui Vamos pegar isso aqui O pão amarelo É, vamos É, pelo menos Eu consegui uma armita Aqui, né, pessoal Vamos quebrar aqui Vamos quebrar aqui Deixa eu ver se a gente Quebra aqui com o que, cara Vou comer essa parada aqui Beleza E vamos ver se a gente Ah, não dá pra quebrar, né? Não dá pra quebrar Eu sei que o Big One vai vir A gente tem que ficar esperto Que o Big One bate doído Tá? Vou deixar essa katana aqui Beleza? Vamos pegar essa daqui Vou deixar essa Essa carcaça aqui Se de repente tiver Alguma coisa aqui Nesse baú aqui Vou deixar essa parada aqui Eu já pego de uma vez E meto o pé, tá? Eu já pego e meto o pé aqui Porque Tô bolado Vamos comer aqui, ó Vamos lá Beleza Show Um pé de cabra Beleza? Show de bola Um pé de cabra Beleza Vem, Big One Vem Vamos ver se você corre mais do que eu Vamos ver Ih, ele corre, pessoal Ele corre mais do que eu, ó Ele tá se aproximando Ih, 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 ih Cara, que invasão escrota, cara Que invasão escrota Bugou tudo aqui Eu não sei o que aconteceu Eu só entrei na base lá E... Vamos nessa caixinha de ajuda aqui, pessoal Vamos nessa caixinha de ajuda aqui Do ladinho aqui Que o tubarão tá revolt Tá revolt Beleza? Vou até com o pé de cabra aqui Nada Vou... Vamos ver aqui Vamos botar um entrar aqui Caraca, rapaziada Mas tá maneiro Tá maneiro, Kefi Tá maneiro Já ter sido bug, né, cara Eu entrei e saí Abri o... O corpo do maluco lá E deu esse bug E vou zoado aí Quem sabe a gente tá com sorte aqui E pega... Alguma coisa aqui, ó Vamos ver Tão cacatando aqui na mão Se vier cuspir Vai morrer feio Vai morrer sem língua Pra largar de seu otário Beleza, pessoal Vamos embora Vamos passar por aqui Por trás deles aqui Eu não quero Fazer barulho nenhum Quero farmar aqui Sem fazer barulho nenhum Que o tubar tá bolado Que invasão troll, cara Acho que tá bom Tá bom Vamos que vamos Que a gente vai subindo Nossa reputação lá Com os candangos lá Olha isso Pegamos racha cuca aí Beleza Isso aqui eu vou deixar Vou pegar isso aqui Isso aqui eu vou levar Mochila Essa mochila é boa, cara Esse pedregulho aqui Eu vou deixar Vou levar isso aqui O fio Eu não sei se eu levo o fio Tá Não Vou deixar essa machadinha aqui Machadinha a gente produz O fio a gente não produz Fito eu tenho demais Tá, pessoal Então é essa parada aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau